Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Procuradoria Geral do Estado. Meu nome é Nathalie Giordano, sou procuradora assistente do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria. Temos muita honra em receber hoje na Procuradoria um evento inédito para nós e é uma grande alegria. Eu queria agradecer imensamente o Olavo Leite, que juntamente com o Procurador do Estado, Gustavo Amaral, organizou esse evento, trouxe para a Procuradoria essas discussões que já aconteciam na OAB. Então, agradecer a parceria também da OAB e desejar a todos vocês um ótimo dia de debate e saudar a todos que estão aqui. Eu vou passar a palavra agora para o meu querido colega Sérgio Pimentel, que vai dar umas palavras para a gente abrir aqui o evento. Bom dia a todos, todos os que se dispuseram. Desculpe a voz, porque eu ainda estou saindo de uma virose. Mas todos os que se dispuseram a chegar um pouco mais cedo aqui. Eu ainda cheguei às nove, porque eu achei que o evento começava às nove, não nove e meia. Para mim é uma honra estar aqui. Eu vou ter que sair. Eu não vou poder acompanhar a sequência do evento. Talvez eu consiga voltar à tarde. Mas eu quero agradecer ao Sejur, quero agradecer ao AB, quero agradecer ao presidente do nosso Conselho de Contribuintes, o doutor Marcos, pela presença aqui. Agradecer ao Olavo, que é meu amigo. E agradecer a todos que aqui estão. Eu quero só fazer uma colocação rápida sobre a importância de nós termos aqui na Procuradoria-Geral do Estado um debate envolvendo as atividades do nosso Conselho de Contribuintes. E a gente começar a discutir também dentro da Procuradoria-Geral do Estado e não deixar que esse debate fique apenas no âmbito da OAB. Que a gente comece a discutir as questões envolvendo o Conselho de Contribuintes e que a gente comece a trazer esse debate para o nosso âmbito interno, até porque a própria Procuradoria, com os inúmeros procuradores que nós temos aqui que são especialistas em direito tributário e que têm, portanto, a contribuir com as atividades do Conselho, né, presidente? É que a gente possa também assumir uma parte desse protagonismo e não deixar que isso fique apenas sendo discutido pelos advogados privados que atuam na área fiscal. É importante também que nós, advogados públicos, assumamos um certo protagonismo nessa área e, principalmente, que a gente, com esse debate, com esse estreitamento entre OAB, Procuradoria-Geral do Estado, Conselho de Contribuintes, a gente possa buscar estabelecer um paradigma diferente até de atuação do Estado na área tributária, na área fiscal. Um paradigma de maior colaboração entre os diversos atores. A gente já vê isso e, não por acaso, hoje, eu, na Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, tenho me deparado com várias questões que envolvem a área tributária, a área fiscal, aqui no Estado do Rio de Janeiro. E, volta e meia, nós recorremos à iniciativa privada, aos nossos parceiros, para que a gente debata questões que precisam ser levantadas, questões principalmente na área legislativa ou de atuação administrativa dos órgãos do Estado, da Secretaria de Estado de Fazenda. Até disse aqui ao Olavo, se ele tivesse me avisado que o evento ia acontecer com um pouco mais de antecedência, eu acho que a gente deveria ter costurado até uma participação maior da Secretaria de Estado de Fazenda aqui, porque é importante que a gente integre todos esses atores nesse debate. E o Conselho de Contribuintes, a meu ver, exerce uma função essencial, que é uma função até de controlar a nossa atividade administrativa na área fiscal e direcionar, de alguma forma, a atuação na nossa cobrança administrativa. Então, trazer esse debate aqui para a Procuradoria, e, a meu ver, é uma satisfação, para mim é uma honra estar aqui nessa mesa de abertura, e eu espero que o evento seja muito bom, eu tenho certeza que será. Agradeço aqui a presença de todos, peço desculpas pelo fato de eu precisar me retirar daqui a pouco, e passo logo a palavra ao doutor Marcos dos Santos Ferreira, para que ele, enfim, se desencumba da tarefa de abrir efetivamente o nosso evento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou auditor fiscal da Receita Estadual há 30 anos, sinto muito honrado de estar aqui, uma realização enorme, o meu futuro, o meu presente, eu acho que é um dos momentos muito especiais da minha carreira, de ver tanta gente aqui conhecida, de tantas pessoas, agradecer à PGE pelo espaço, pela disponibilização do espaço, ao doutor Olavo e ao doutor Gustavo, pelo empenho em conseguir a realização do evento, que foi um empenho bem intenso, a presença do doutor Eduardo Campos aqui, membro do Ministério Público, doutor Sérgio aqui da Casa Civil, os colegas da Junta de Revisão Fiscal, que é um órgão imprescindível para os trabalhos do Conselho de Contribuintes, para o doutor Gustavo, doutor Daniel, que já foi membro do Conselho, doutora Silvia, doutor Antônio, doutor Lipe e todos os demais aqui, o conselheiro Paulo também que está presente, a presença sempre arrebatadora da doutora Vera, aqui na minha presença, arrebatadora, e é uma... Oi? Mas que demonstra um amor ao trabalho e um empenho invejáveis. Eu acho que contagia todos lá no Conselho e a capacidade de trabalho, de dedicação, de amor com que ela realiza o trabalho dela e no estúdio de direito tributário é emocionante de ver a energia que ela ainda tem e vai ter por muitos anos. Tomara que isso aconteça. E se eu pudesse dedicar esse dia a alguém, eu gostaria de fazer aqui uma singela homenagem, que por mais que as homenagens ocorram, eu acho que sempre ficou muito aquém da grandeza do mestre, que foi o professor Ricardo Lobo Torres, aqui na presença da doutora Silvia, sempre um... Tive o privilégio de ser aluno dele no curso de mestrado, e uma figura humana extraordinária. Extraordinária. O professor Humberto Ávila fez uma dedicatória a ele, dizia mestre no ser e no saber. Eu acho que foi muito feliz nessa colocação, porque teve o privilégio de conhecer. De ser filha, então, eu nem imagino da grandeza, à frente do tempo dele, nosso. primeiro a falar sobre o mínimo existencial e outras questões, a complexidade do ICMS, que acho que daqui a uns anos vai ser um imposto, já está moribundo, pela complexidade que ele atingiu, a instituição do IVA, acho que é inevitável. e é isso, é um prazer enorme, e eu presto aqui minhas homenagens, se eu pudesse dedicar o dia, as discussões, o que sai de bom aqui ao professor Ricardo Lobo Torres. Bom, Silvia. E o privilégio também de conviver com a Silvia, que também é extraordinária, extraordinária no conhecimento e no trato humano, de olhar as pessoas nos olhos como iguais, como todos nós somos. Então, é um prazer muito grande. E vamos lá, o primeiro tema é o tema que a gente discute há décadas, decadência. 150, parágrafo 4º, 173, parágrafo 1º. Isso aí a gente discute, 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 a jurisprudência, a claudicante, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E a gente vai ter essa discussão aqui com o doutor Marcos Maia. E o doutor Gustavo. Então, mais uma vez, é um prazer muito grande. Espero que o dia seja bastante profícuo para todos nós, que todos saiam daqui pelo menos animados em tentar buscar soluções, em tentar buscar um rumo para o nosso Estado, em uma situação delicada, com esperança de um futuro melhor. O povo do Estado do Rio merece, nós merecemos, os contribuintes merecem um tratamento digno. a fiscalização tem que atuar da forma como tem que atuar, a legislação tem que ser simplificada. Eu acho que esse espaço aqui é o espaço para essa discussão. Os laços entre a fiscalização e a procuradoria se estreitaram nos últimos anos. Eu acho isso muito, muito producente para o Estado do Rio de Janeiro. E essas discussões têm que continuar, os advogados têm que atuar, as associações de classe têm que atuar. Eu acho que não há mais espaço para os cidadãos ficarem passivos e tomar o rumo do nosso Estado, do que merece tudo de bom, merece um futuro melhor. Todos nós merecemos um futuro melhor. E eu acho que todos nós estamos imbuídos desse mesmo propósito. Então, vamos lá discutir a nossa extinção do crédito tributário. Quando é a data, o dia inicial, se é o 150, parágrafo 4º, se é o 173, inciso 1º, e vamos ver se a gente consegue consolidar. A doutora Vera tem se empenhado ultimamente para tentar resolver essa questão, é fato isso. E eu acho que o caminho é esse. Vamos dar as mãos e tentar buscar um caminho de paz e de prosperidade para o nosso Estado. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como o doutor Marcos, no espírito do que o doutor Marcos disse, acho que a gente está vivendo um momento muito especial na área tributária, na área fiscal, de aproximação entre a iniciativa privada e o poder público. A gente hoje tem uma interlocução com a receita estadual privilegiada, posso dizer, na qualidade de membro da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, que não houve situação na qual a gente não foi ouvido. Na esfera federal, também está havendo uma aproximação muito grande. Se não me falha a memória, de dois em dois meses, realizada uma reunião na Receita Federal com integrantes da organização da sociedade civil, inclusive da OAB, onde se debatem questões relativas a atendimento, relativas ao dia a dia da Receita Federal, aproveitando para destacar, inclusive, a presença da doutora Andréia, que é a delegada de julgamento da Receita Federal aqui no Rio de Janeiro e sua equipe, o que só vem a reforçar essa aproximação e esse interesse de estarmos todos dialogando. Ótimo. A gente fica muito honrado com a presença. acho que o caminho é esse, se tem uma coisa que todo mundo tem certeza é que do jeito que está, do jeito que esteve, não estava funcionando. Então, o caminho é esse, é procurar o debate, é procurar a troca de ideias, é procurar essa aproximação. A gente vem realizando esse evento há alguns anos, sempre na OAB, e esse ano é muito especial que seja aqui na Procuradoria Geral do Estado, porque reforça essa aproximação, essa necessidade de conversar e avançar. Gostaria de agradecer a presença do doutor Sérgio Pimentel, que muito nos honrou com a abertura do evento. O presidente Marcos, que tem sido uma pessoa de extrema proximidade da OAB, acho que uma vez por mês a gente vai pedir alguma coisa para ele, e ele sempre recebe com sorriso, com atenção, batalha para atender alguns pleitos, os que não podem ser atendidos, não são atendidos de maneira muito aberta, é um democrata do doutor Marcos. Queria agradecer o pessoal da Seju, na pessoa da doutora Natalia, que a gente deixou as coisas um pouquinho para cima da hora, e vocês, mesmo assim, foram super ágeis na divulgação, na organização do evento. Agradecer ao doutor Gustavo Amaral, que nos ajudou muito, que batalhou muito para que esse evento saísse. Doutora Vera Aquirdeico, que todo mundo que frequenta o conselho sabe que a doutora Vera é a alma do Conselho Contribuínte do Estado do Rio de Janeiro, não existe, não existe nada do Conselho Contribuínte sem a presença da doutora Vera. A OAB, o nosso presidente da Comissão de Tributário, o Maurício Faro, está aduentado, estaria aqui, estou fazendo, às vezes, no Maurício, pelo apoio incondicional, o Maurício é incansável na busca desse diálogo, tanto que a nossa comissão de tributário, sempre, desde que o Maurício assumiu a presidência, sempre teve espaço para procuradores do Estado, o doutor Gustavo Amaral é da nossa comissão, o doutor Sérgio Pirro, que também está aqui presente, foi da nossa comissão, o João Paulo é da comissão, o doutor Marcos Vinícius, o doutor Marcos Vinícius é da comissão também, procuradoria da fazenda, sempre presente também, doutor Ronaldo Campos, acho que o doutor Marcos, quando entrou lá, era procurador da fazenda, inclusive, procuradoria do município também, doutor Gustavo Gama, sempre, sempre é uma comissão muito plural, e que por isso a gente tem conseguido organizar esses eventos que são para troca de ideias, e acho que hoje vai ser muito válido para isso, para a gente passar o dia discutindo os temas, conversando, trocando experiências, e tentando extrair alguma coisa disso tudo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora a gente vai desfazer a mesa de abertura, queria agradecer a todos, e chamar para o primeiro painel de cadência e questões polêmicas o colega Gustavo Amaral e o doutor Marcos Maia, que vão compor a mesa, e como mediador o doutor Marcos continua. Bom dia a todos e um ótimo evento. Nosso primeiro painel é com relação às questões polêmicas da decadência aqui do nosso famigerado ICMS. O doutor Gustavo Amaral é doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, procurador do Estado e membro da SEAT. O doutor Marcos Maia, mestre em Direito Tributário pela UCAM, Universidade de Cano de Mendes, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Tributário da FGB, membro da BDF e advogado. O doutor Gustavo aqui à minha esquerda, o doutor Marcos ali, mais ainda à esquerda. Então, vamos iniciar nossos trabalhos aqui com a palavra do doutor Gustavo Amaral. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer, como eu estou organizando também, então não posso agradecer o convite, porque, de certa forma, eu também sou quem convida. Agradecer, primeiro, em especial, a toda a equipe do Sejur, mesmo que a gente já está há algum tempo na casa, é impressionante, realmente, a competência, a educação, a finesa. Eu tive a oportunidade, ontem, de fazer esse elogio diretamente à Natalia, toda a equipe, e saúdo da pessoa da Natalia, realmente encantado com a gentileza e a eficiência, e não é por falta de cobrança, cobraram tudo o que tinham que cobrar, mas de uma forma realmente bastante especial. Agradecer à Procuradoria, como um todo, é sempre um honro estar aqui, afinal, minha casa, agradecer à doutora Andréa Simantop, prestigiando aqui, com as demais pessoas da Delegacia de Julgamento da Receita, e a Vera Kirdeico, que a Vera Kirdeico é uma instituição à parte, eu tenho o grande prazer de conviver com ela, estou fazendo 25 anos de Procuradoria, deve ter uns 22, mais ou menos, que eu convivo com você, não é, Verinha? E aproveitar aqui do Marcos, eu vou fazer uma saudação ao Ricardo Lobo Torres, eu não posso deixar de falar, foi meu orientador, no mestrado, no doutorado, foi talvez um dos maiores seres humanos com quem eu tive a oportunidade de conviver. Mais do que a questão, para mim, falar mais do que a questão do professor, do doutorador, é o ser humano completo, o ser humano como professor, como doutorador, como advogado, não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele como Procurador de Estado, então, sobre isso, realmente, eu não posso falar, mas também, como pai, como avô, não sou da família dele, mas tive a oportunidade de conviver durante algum período, então, realmente, é um ser humano que serve de modelo para qualquer parâmetro que a gente queira olhar. Passando aqui para o tema, porque o tempo corre, eu tenho uma apresentação, agora eu não sei como é que ela vai passar para essa tela, aí eu preciso de ajuda e suporte técnico aqui. O passador está aqui, mas ele tem que entrar. Então, aqui, dentro do que, e aqui, também aqui, já me recordando aqui de mais um ponto, eu queria agradecer, mais uma vez, aqui ao Sejur, porque conseguiu consertar essa telazinha inicial, então, isso aqui é parte Microsoft e a parte que a Microsoft não conseguiu corrigir, o Sejur, ontem, já de noite, que conseguiu para colocar os dois símbolos da PGE e do Sejur. As falhas de conteúdo são minhas, mas a apresentação é da Microsoft e é do Sejur. O tema que me ficou aqui para falar sobre a questão da decadência, eu prefiro centrar na questão da glosa de crédito. Então, vamos enfrentar dentro dessa questão da glosa de crédito e aqui, antes de começar propriamente, eu quero já fazer um destaque. O ponto dessa apresentação é menos dizer qual é o direito aplicável, qual é a regra aplicável, e mais olhar algo que me chama muito a atenção é a questão da fundamentação adotada. Se vê uma coisa bastante uníssona dos argumentos para adotar o 173 ou 150 parágrafo 4º, mas a discussão é meio ladeada, se diz que o contribuinte não declarou e não pagou o tributo, logo é o 170 parágrafo 3º, desculpe, 173, inciso 1 do CTN. Mas a gente vai abrir o caso, por exemplo, estou falando de um acordo no convívio do tribunal, você está falando de um grande contribuinte, de um grande varejista, não é razoável imaginar que um grande varejista num determinado período de apuração não declarou ICMS algum e não recolheu ICMS algum, ou seja, a questão que estava ali, ou seja, aquela representação da situação de fato, na verdade, era enganosa, ela correspondia à hipótese do 173, inciso 1, de maneira nenhuma, mas ladeava a verdadeira discussão de que é, qual é o fato que precisa ser declarado, qual é o tributo que precisa ser recolhido. Então, essas questões aqui que acho que eu quero jogar luz sem me eximir de opinar, colocar a minha opinião sobre essas coisas. Primeiro ponto que eu acho importante a gente lembrar quando nós estamos centrando na glosa de crédito é o que é a glosa de crédito. A glosa de crédito é a retirada pelo fisco, a supressão pelo fisco de um crédito que o contribuinte utilizou. Então, o contribuinte foi, escriturou um crédito, a fiscalização disse, você não tem direito a esse crédito, isso pode resultar em tributo devido no mesmo período ou em outro período. O ponto que é importante é o seguinte, não existe glosa de crédito não declarado, é uma impossibilidade lógica. Eu só posso glosar o crédito que o contribuinte declarou, que o contribuinte informou. Então, aqui para essa situação, a gente já começa a colocar aqui um ponto que é importante. Nós temos aqui um problema, até, antes de começar conversando com o Marco Prada, nós temos um problema também que é o CTN. Adoro o CTN, especialmente quando a gente olha o que tentam fazer para substituir o CTN, a gente vê como é que a legislação atual não é tão ruim assim, podia ser bem pior. Mas o CTN, ele peca aqui por ter duas regras distintas. É esse o problema principal? Não, até não é esse o problema principal. Mas vamos imaginar que nós temos um contribuinte, o final de ano já está chegando, chegou o mês de novembro, os fatos ocorreram, ele declarou isso no mês de dezembro. Eventualmente, se eu tivesse alguma coisa para autuar, se ele não declarou em dezembro, ainda em dezembro, se ele não declarar ainda em dezembro, eu já posso autuá-lo ainda em dezembro, então, o prazo do 173 começa a contar em janeiro do ano subsequente, ou seja, não faz muita diferença fato gerador e primeiro janeiro do ano subsequente. Mas o que acontece depois de novembro? Depois de novembro vem dezembro, e dezembro ele vai declarar em janeiro, o fisco só vai poder autuá-lo em janeiro ou fevereiro, ou seja, o prazo vai começar a contar em janeiro do outro ano. Ou seja, nós temos uma variação de resultados que, com toda franqueza, desafia algum tipo de lógica, algum tipo de bom senso. E o problema não está, a meu ver, na questão daquele fato. Não está apenas, não se resume à questão daquele fato, não se resume a se o tributo é devido ou se o tributo não é devido. A questão se dá também ao seguinte, qual é a gestão de documento? A gestão de informação durante quanto tempo a empresa precisa não só guardar os documentos, não adianta ter os documentos guardados, se você não conseguir localizá-los, não tê-los indexados e a diferença entre depósito e um amontoado. Depósito, você tem as coisas indexadas e você acha. Aquilo que você simplesmente tacou por lá, isso não é um depósito, isso é um amontoado. E também nessa parte, ou seja, para não ficar só parecendo um discurso pró-empresa, pró-contribuinte, o lado da fiscalização, o que a fiscalização vai objetivar do seu trabalho. Começou a ação fiscal, sim, eu vou olhar, não vou, me dá a documentação disso daqui, me explica, não, eu não tenho mais a documentação, ou seja, a regra joga resultados que seria melhor se ela fosse um pouco mais uniforme na projeção de resultados, porque parece faltar algum sentido lógico da gente ter uma diferença se a regra é fato gerador ou outra quanto a novembro e quanto a dezembro. Então, essa diferença que eu exemplifiquei aqui me parece sinalizar que a regra não é boa. Mas nós temos, gostemos ou não, duas regras distintas, uma, a do 173, inciso 1, que dá o prazo de cinco anos contados de 1º de janeiro do exercício subsequente. Já colocou aqui o exemplo. O outro, do 150, parágrafo 4º, que fala de cinco anos da data do fato gerador. A boa parte da doutrina coloca como se fossem dois prazos decadenciais. Eu, pessoalmente, não acho que sejam exatamente dois prazos decadenciais. Eu acho que o prazo decadencial é o prazo do 173, ou seja, porque ele resulta, uma coisa, as duas contagens são feitas da mesma forma, com dias à cor diferente. Porque a hipótese de extinção do crédito tributário por decadência é uma, é um dos incisos do 156. E o 150, parágrafo 4º, é uma outra hipótese de extinção do crédito tributário. A gente chamar tudo de decadência, acho que é um dos fatores que favorece a confusão, que o CTN já ajuda bastante. Mas eu acho que nisso a doutrina tem a sua parte, o Schweres faz essa diferença e me parece que ela é adequada. Agora, quanto ao 150, parágrafo 4º, me parece que a gente tem que trazer algumas perguntas antes. O que é homologado? Fala-se a homologação homologada, é o que? A homologação do pagamento ou da apuração feita pelo contribuinte? O que é que deve ser pago para o 150, parágrafo 4º? Quando deve ser comprovada a ocorrência do dolo, fraude ou simulação da parte final? E quais as consequências? Em relação à homologação, o que é homologado? É o pagamento ou a apuração? Aqui, me parece que a gente tem que recordar um pouco a ideologia do CTN, a ideologia jurídica do CTN. O CTN, ele foi escrito com uma visão teórica de que o lançamento é imprescindível. O crédito tributário precisa ser constituído pelo lançamento. Ou seja, nós temos um poder jurídico do Estado enquanto ele não afirma eu sou credor de tanto e, depois disso, você tem uma relação jurídica obrigacional e não apenas um poder jurídico. Essa visão é bastante criticada, não tem nenhuma sombra de dúvidas, mas ela foi positiva ativada. Nós gostemos ou não dessa visão, nós temos um prazo decadencial e, depois, um prazo prescricional. Por que nós temos esses dois prazos? Nós temos, porque nós temos, primeiro, um poder jurídico ou um direito potestativo que tem um prazo para ser exercido e, depois, tem uma relação jurídica creditória. Só que o CTN, evidentemente, não era uma obra, não era uma tese de uma dissertação de mestrado, não era uma tese de doutorado, é um diploma legal, ele precisa dialogar com a realidade, já precisava fazer isso lá nos anos 60. E, já naquela realidade, não se podia constituir um sistema tributário formado a partir apenas do lançamento de ofício. Não é possível fazer dessa forma, já não era lá, hoje, então, esquece. Então, o que ele faz? Ele cria, meio que, uma ficção jurídica, como uma presunção, mas, na verdade, seria a categoria mais de ficção jurídica, que é, o fisco vai ver essa homologação, vai ver essa apuração do contribuinte e ele, quem sabe, põe o carimbo dizendo, olha, está tudo certo, eu homologo. Essa hipótese, eu ainda não vi. Tem umas coisas assim que até parece que a gente pode tentar dizer que foi, mas aí já vira curiosidade, não cabe aqui, e ele coloca, então, que passado um tempo, o fisco tem um tempo para validar ou não, não o recolhimento do contribuinte, mas sim a apuração feita pelo contribuinte. Então, passa a valer daquela forma. Então, é a apuração feita pelo contribuinte. Então, e isso vem como uma hipótese própria de extinção. Nós vamos ver, nós temos lá o pagamento, que é uma hipótese de extinção, o inciso 1. Nós vamos ter, agora eu não vou tentar citar os outros incisos, porque de repente me escapou e eu não quero fazer essa mancada aqui. Depois estão gravando, não dá. Nós temos uma outra hipótese, que é o 4 ou 5, que é a decadência, e nós temos o pagamento antecipado e a homologação na forma do parágrafo 4. É curioso, sintomático, de que a homologação expressa não está listada como hipótese de extinção do crédito tributário. Mas, tudo bem, a capacidade de ficção do código não foi ao ponto de achar que em algum momento haveria uma homologação expressa. Então, me parece que essa é a questão do fisco, ou seja, o fisco tem, pelo 150, parágrafo 4, ele tem que verificar a apuração feita pelo contribuinte. Então, não é homologar exatamente o que o pagamento, porque o pagamento é homologado, é a apuração feita no pagamento. E aí, a gente já coloca fora do tema do que me propus trazer aqui, mas é um parênteses que a gente pode colocar claramente. Quando a gente tem, a questão, então, não é aqui da natureza do imposto, é do ato praticado. Então, se eu chego, for a fiscalização, e descubro que o contribuinte declarou ter um milhão de reais de faturamento, mas a informação do cartão de crédito diz que vendas de mercadorias ele teve dois milhões de reais, eu não estou numa discussão de homologação ou de não homologação, porque eu estou entendendo que eu tenho vendas omitidas. Vendas omitidas, elas não foram declaradas. Então, eu não homologo o que não me foi informado. Então, essa é uma outra hipótese. Então, é aquilo que o contribuinte apurou e informou. Então, essa é a questão, essa é a atividade de homologação, não é do pagamento. Você homologa a apuração e o pagamento está ali dentro. Tanto que, vamos pensar numa hipótese bem simples. O contribuinte declarou que devia 800 mil reais. O contribuinte recolheu um darde de 700 mil reais. Documento de arrecadação pode ser darde, pode ser darde, alguma coisa. Quais são os prazos que a gente tem aqui? Não vejo nenhuma sombra de dúvida que nós temos um prazo, a partir do mês seguinte, um prazo prescricional do declarado e não pago de 100 mil reais, que cabe inscrição em dívida ativa direto. Nós temos um prazo do 150, parágrafo 4º, em relação àquilo que, a apuração que ele disse, ou seja, ele declarou que ele devia 800 mil. Recolheu só 700, o resto, esses 100, a gente vai cobrar. Então, eu tenho o prazo de 150, a parágrafo 4º, para verificar se ele devia realmente 800 mil dentro do que ele falou. Mas, depois, eu descubro vendas omitidas. Foi exatamente com relação a ele que a administradora do cartão de crédito viu aquela informação. O que não foi informado, o que não foi declarado, nós temos também aí, mas com uma hipótese limitada do 173, inciso 1. Ou seja, nós temos as soluções, a gente não sabe pedir, não tem como você dizer a priori qual é a regra aplicável. Você tem que olhar o fato e você pode ter três. E reparem que a gente não cheguei nem à parte final do 150, parágrafo 4º, em que diz comprovada, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, a gente não tem mais regras aí para serem colocadas. Então, acho que essa é uma questão importante da gente verificar no 150, parágrafo 4º. Entrando também, salvo quando comprovada a dolo, fraude ou simulação. Aqui a gente tem, ou seja, essa parte final do CTN, que como um todo já podia ser melhor, ela é particularmente infeliz da minha maneira de ver. Salvo quando comprovada. Quando que é comprovada? basta a fiscalização dizer que essa é a hipótese e vai se discutir isso ao longo de todo o processo administrativo, ou eu tenho que ter alguma forma de comprovação, ou seja, dolo, fraude ou simulação é um equivalente a abert, sesamo, shazam, é uma palavra mágica que reabre um prazo maior, ou esse comprovada aqui exige alguma carga argumentativa ou provatória da autuação para dizer que seja isso. Esse é um outro problema em que a gente tem aqui. Nesse ponto, não vou abrir demais, senão a gente teria que ficar nesse ponto específico, me parece em que a gente tem, especialmente no momento atual do direito e pela inter-relação que você tem aqui de direito material com direito processual, em que você precisa exigir do contribuinte um mínimo de boa fé. Ou seja, a questão de o que é dolo, fraude ou simulação dentro disso. É um caso aqui, que acho que é uma das emendas que eu utilizo do Conselho, e diz que o contribuinte escriturou o crédito maior do que aquele que estava na nota fiscal. e que fazia isso sistematicamente. Olha, quem sistematicamente escritura um crédito que não tem plausibilidade, eu acho que essa é a ressalva. Eu não preciso colocar isso como um tipo de simulação em que seria simulação se nós estivéssemos falando no planejamento fiscal, por exemplo. Acho que aqui, essa simulação aqui, ela é específica. Ou seja, é uma atividade do contribuinte. Ele precisa ter uma expectativa de verdade naquilo que ele coloca. Então, se o contribuinte escriturou crédito de nota fiscal emitida por ele própria, sem nenhuma base, sem nenhuma operação, eu não preciso entrar para fins penais, para outros fins, de que isso é simulação ou que isso é dólar. Porque dólar é a intenção, sim, ele quis fazer. Ele quis escriturar o crédito, como qualquer contribuinte quis escriturar o crédito. Dólar em relação ao quê? Todo crédito gera efeito de reduzir o tributo. Ou seja, a questão aqui, me parece que a leitura dessa parte final é boa-fé, não vamos substituir seis por meia dúzia de um conceito indeterminado por um outro conceito tão ou mais aberto. Mas, a boa-fé aqui é entendida como uma expectativa razoável de que aquilo seja verdadeiro. Ah, mas erros, errar é humano, mas há erros que já são razoavelmente suspeitos. Então, aqui você não vai, não vamos conseguir passar para um conceito fechado, ou seja, algo que nós saibamos a resposta, saibamos a solução a priori. Nós tenhamos uma solução ex-ante. Mas, como toda questão de conceito jurídico indeterminado, nós conseguimos ex-pós-facto, ou seja, à luz de uma situação, dizer se ela é A ou se ela é B. E a outra coisa que o 150, parágrafo 4º nos privou é de dizer quais são as consequências dessa exceção. Salvo, sim, e acontece o quê? Fica imprescritível? O crédito é eterno? Passa para o 173, inciso 1? Surpresa, mistério, nós não temos texto para nos amparar. Mas, aí, também, eu acho que boa-fé e bom senso a gente tem que colocar qual é a outra hipótese que nós temos de crédito imprescritível, não sujeito a limite temporal? Ela não existe, não é? Então, bem, se ela não existe, a gente não pode chegar a um resultado tão fora da curva. Qual é o maior prazo que a gente vai encontrar nisso? É o do 173, 1. Então, me parece que não dá. No passado, já houve doutrina aqui do próprio Estado de que não haveria prazo. Mas, realmente, essa solução de não haver prazo me parece uma solução extrema. E, já fazendo aqui um pouco o spoiler, eu tive a honra de ser convidado por o Dr. André para o seminário na segunda-feira, que aí são aspectos processuais, então, já fazendo o spoiler da próxima palestra, como é que você vai lidar com o ônus da prova se eu tiver... Ótimo, maravilha, peguei a coisa que aconteceu há 15 anos atrás, maravilha. e o ônus da prova? E a documentação? E o registro dentro disso? Ah, o contribuinte não tem. Tá bonito. E se ele pedir que o Fisco produza a prova? Olha, não tenho, perdi, e você teria esse registro. A gente vai achar? Então, o que não dá pra fazer, vamos nos contentar, ou seja, a regra, a norma, é uma solução exante. A gente não pode fazer a solução exante pensando na exceção, porque a exceção é alguma coisa que a gente só conhece após a regra. Então, acho que aqui a gente tem que... Casos complicados fazem regras ruins. Então, eu acho que aqui a gente tem que olhar dessa forma. Aqui, ou seja, o que, além da lei, a gente pode falar, vamos pegar a questão do CTN, do CTN, desculpe, do STJ, a jurisprudência do STJ nessa matéria, o que é mais citado hoje em dia é o RESP, em repercussão geral, 973-733. Aqui, nós temos também, tem uma frase que eu deparei com ela há alguns anos atrás, eu gostei muito, que é do Adam Smith, no livro Teoria dos Sentimentos Morais, então, que ele diz que há um costume muito comum entre filósofos e economistas de tentar explicar o maior número de efeitos com o menor número de causas possíveis. Então, ou seja, é meio equação universal, você quer arrumar alguma coisa que solucione tudo. O STJ, às vezes, faz isso, e esse é um exemplo, em que você tinha um caso que a discussão era se o prazo era do famigerado 5 mais 5, ou se você tinha o prazo de 5 anos para fazer a homologação, e depois do prazo de homologação, você teria mais 5 anos para o decadencial. Um raciocínio que, com todas as vênias, não fica de pé, porque você fazia a conta, ou seja, depois que passou o prazo de homologação, o crédito está extinto ou não está extinto. Então, mas não vamos entrar nessa discussão. Era essa a questão. Mas o STJ, já tendo, inclusive, outros repetitivos tratando de outros aspectos da decadência, resolveu colocar na emenda e falar de tudo, inclusive de glosa de crédito, e era uma matéria do INSS, crédito contra o Estado de Santa Catarina, ou seja, a glosa de crédito não era a matéria dos autos. Mas o STJ decidiu, decidiu como repetitivo. A gente pode gostar ou a gente pode não gostar, mas a questão vai ser o seguinte, se isso for judicializado, com grande probabilidade o entendimento vai ser replicado e a matéria não vai chegar ao STJ, porque a júria está de acordo com a jurisprudência em repetitivo e quem for decidir, for argumentar contra, tem um risco razoável de tomar multa por recurso procrastinatório. Então, a gente pode discordar, mas a gente não pode deixar de ter como marco referencial esse julgado. Nesse julgado, na emenda, e um pouco no voto, diz que o pagamento inferior ao efetivamente devido, sem fraude, dólar ou simulação, atrai o prazo do 150, parágrafo 4º. como solução, ela é boa, mas como solução prática, mas como formulação, ela é bastante complicada, porque você imagina o seguinte, em que eu tenho um contribuinte, que é um exportador, ou que está em fase pré-operacional, apurou todo o seu tributo e chegou no final, ele tem saldo credor. Quanto que ele vai pagar de imposto? Nada. E aí, por que naquele período não é isso? Então, não, mas para esse o prazo é outro. Dá azar que isso ainda foi no mês de dezembro. A gente tem um resultado aleatório. Nós não estamos falando de uma situação em que eu acho que o sujeito tentou se valer, tentou pagar menos imposto, ou seja, eu não posso chamá-lo ainda nem de devedor. Nós estamos, vamos imaginar que ele vai, que você vai montar a empresa ou eu vou montar o plano de fiscalização. Falar plano de fiscalização de fiscal, eu nunca fiscalizei nada, a não ser prova, eu fico até com medo de estar falando mais roubagem. Mas, qual é o escopo? Qual é a lei? O que eu preciso verificar como fiscal, o que eu preciso guardar como outro? Então, ou seja, não é uma solução e aponta coisas que são complicadas, é difícil de você colocar, até porque a homologação não é do pagamento. Se fosse a homologação do pagamento, eu estaria dizendo que eu extingui a obrigação tributária, tucur. Então, eu não teria meio a salvação para dizer que aquilo que não foi declarado, eu ainda tenho o prazo 173. A regra tem que ter um mínimo de coerência. Se eu homologo o pagamento, o pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário, eu paguei o quê? Pagamento é o ato de entregar dinheiro para extinguir uma obrigação. Então, a obrigação foi extinta. Homologar o levantamento do contribuinte, beleza. Então, eu homologuei essa questão, mas não o que você não me informou. a homologação do pagamento e a obrigação continuem abertas, realmente, aí, lembra aquela frase no Alice Através do Espelho, em que a Alice questiona o personagem, o Humpty Dumpty, dizendo, olha, mas eu acho que você não pode dar esse sentido às palavras. Não, é claro que eu posso, mas as palavras têm um sentido mínimo. A questão não é o sentido, a questão é quem manda. Então, a palavra significa aquilo que eu quero que ela signifique no momento que eu falo. Então, é o discurso de autoridade e o discurso de fundamento. Quando a gente começa, cada situação tem um contexto, o problema é que é quem manda. Se quem manda, nós estamos nos melhores regimes, que é o despotismo esclarecido segundo as nossas razões, é maravilhoso. Mas, de repente, quem vai mandar é o juiz da décima primeira, é o desembargador, é o outro, a gente não sabe aonde que isso vai parar. Então, essas palavras camaleão que é de querem o significado do contexto que a gente quer enxergar que ela está, elas são particularmente perigosas, como perigoso também é perigoso aqui o relógio que eu estou me retardando aqui, especialmente pelo número dos slides que ainda tem pela frente. E, no repetitivo ainda, nós temos que o 150, a parágrafo 4, requer declaração e pagamento pelo contribuinte. Aqui a gente não tem nenhuma sombra de dúvida dentro dessa parte. Eu volto a ter a dúvida com relação ao pagamento. Por quê? Se eu digo que o declarado e não pago comporta inscrição direta em dívida ativa e prazo prescricional, eu continuo tendo alguma dificuldade. Respeito à posição da SCEJ, tem outros julgados em que dizem que o prazo não é do 150, parágrafo 4, porque o contribuinte apurou o tributo, declarou o tributo, mas não pagou o tributo. Mas eu acho que aí a gente já passou a ter um prazo prescricional e não dá, ou seja, começa a ficar meio sem consistência o daqui. Mas é ruim ou boa, é além que nós temos na visão do STJ, ou seja, o contribuinte apurou, declarou e não pagou, o fisco pode glosar o crédito mesmo após o prazo de 150, parágrafo 4, respeitado o prazo do 173,1. Então, isso a gente tem, isso está claro. E agora, um primeiro, para entrar já diretamente no nosso tema mesmo, no desafio que a gente tem, eu coloco aqui uma provocação. Será que o 150, parágrafo 4, só extingue o que já está extinto? o que eu quero dizer com isso? Qual é o pagamento que nós vamos falar? O pagamento do 150, parágrafo 4, é o pagamento do que o contribuinte apurou, ou é o pagamento do que o fisco acha que ele deveria ter apurado? esse é um ponto importante. A declaração do 150, parágrafo 4, é a declaração que o contribuinte fez, de boa fé, vão carreçar salvo do boa fé, ou é a declaração do que o fisco acha que o contribuinte deveria ter recolhido? Porque qual é o ponto que a gente tem aqui? Se nós formos dizer que o pagamento do 150, parágrafo 4, é o pagamento do que o fisco acha que o contribuinte deveria recolher e que a declaração é a declaração que o fisco acha que o contribuinte deveria fazer, nós vamos, talvez, no final do dia, dizer que a extinção pelo 150, parágrafo 4, é só daquilo que já resultaria ou na extinção pelo pagamento do 156.1 ou da extinção pela decadência. Só que nós temos um rol de hipóteses no 156 do CTN. Se o CTN se deu ao trabalho de colocar como uma hipótese o distinção, o pagamento e uma outra hipótese a conversão em renda, não dá para nós reduzirmos isso tudo daqui, pegarmos 3, 4, 5 delas e condensar, olha, pagamento, o inciso 1, pagamento, o inciso de conversão em renda, isso tudo aqui, olha, na verdade, é uma coisa, é uma coisa só. Não dá para você fazer isso daqui sem um fundamento textual, senão você está querendo refazer a lei, é a minha maneira de ver, eu acho que você não tem interpretação sem texto, não é interpretação. Então, me parece que esse é um ponto importante e por que ele é importante? Nós vamos encontrar aqui algumas hipóteses intencionalmente, os acordos que eu estou utilizando são do Conselho de Contribuintes, afinal tem mais do Conselho de Contribuintes aqui do Estado, intencionalmente eles não estão identificados porque a questão não é a identificação, a questão não é a conclusão deles, a questão me parece ser da fundamentação adotada, em especial para os destaques que eu pretendo fazer, agora tenho que olhar para cá porque aqui na tela não consigo enxergar. Pelo exame das peças, ressai dos autos que não houve a decadência do crédito exigido da autuação, na hipótese em apreço deve-se aplicar o 173.1, que significa poderia lançar e aqui foi rejeitar para eliminar. Qual é o ponto aqui? Ele declarou e não declarou? Aqui, essa fundamentação e o voto do relator era também, olha, aqui é 150 parágrafos, não, não é, aqui é 173.1, o fundamento do acordo não é a sua própria conclusão. E na justiça a gente vê isso daqui, eu citei o caso, inclusive na verdade essa, fazendo aqui mais um, bem, o tempo já está chegando perto do fim, vamos pressar aqui um pouquinho, mas esse tema daqui foi, a primeira provocação que eu tive foi já há bastante tempo atrás do, da SEAT também, que a gente resolveu fazer um livro com relação a tributação na visão do Tribunal de Justiça, em cima da jurisprudência do Tribunal de Justiça, e esse mesmo tema restou, esse livro acabou, não sei por que razão, nunca indo adiante, o artigo ficou inédito e agora eu até, eu atualizei um pouquinho e passei para na revista da Procuradoria, então não sei se eu vou passar pelo Crivo de Sejur e ter esse artigo publicado, até onde eu sei, ele ainda está inédito, e a gente chegou aqui para essa apresentação e aí que eu já, ao invés de trazer a jurisprudência do TJ, eu peguei a questão do nosso Conselho de Contribuintes, é muito comum, se nós vamos pegar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, ela é tranquila, dizendo, olha, se o tributo foi declarado e foi pago, é o 150, parágrafo 4º, se não foi, é o 173, mas você vai ter situações como, não cabe uma recisória da questão, era o macro, e a decisão do Tribunal de Justiça que o tributo não foi declarado, o macro não declarou e não recolheu o tributo, eu não consigo imaginar que uma estrutura daquela passe um período de apuração sem apresentar dia nenhuma, então podia ser por outras questões que estavam ali dentro, então o que está se mascarando na argumentação, esse é o ponto, e aqui não vou dizer que seja isso, se você fala mal dos outros, se você fala mal do Tribunal de Justiça, o que se está mascarando nessa questão é qual é a inteligência do julgado sobre aquilo que precisa ser declarado e que precisa ser pago, a gente precisa de clareza, senão o argumento fica não é, não é, como esse acordo é um exemplo, para mim, claro, se não pegá-lo como um todo, um disse, não, esse é que é 100 paráficos, não, não é, mas por que é que não é, quais são os elementos significativos, ah, nós temos uma regra só, o 150 paráficos na verdade não vale, é só 173, um ótimo, essa é a inteligência, se nós temos duas regras, quais são os elementos significativos para aplicar uma regra ou para aplicar outra regra, nós não temos transparência aqui, aqui, no, no outro entendimento de que o prazo aplicável ao caso é aquele terminado, uma vez que não existiu antecipação de pagamento do tributo, caso imputação de creditamento indevido, levamento fiscal, olha, aqui, como nós já vimos, se glosa de crédito, crédito indevido, o contribuinte declarou, declarou, e aqui eu não tenho nenhuma razão, na leitura que eu fiz do acordo, para achar que ele declarou que aquela ressalva do SCJ, ele declarou, mas não pagou nada, então, o declarado vai para prazo prescricional e a verificação do valor informado estaria no 173,1, aqui foi, olha, porque ele não pagou, sim, ele não pagou o tributo que seria devido, segundo a visão do fisco, que aquele crédito é indevido, mas aí, nós voltamos, em que caso, se é essa interpretação que nós vamos dar ao 150, parágrafo 4, em que caso ele é efetivamente aplicável, só quando o fisco concordar com toda a apuração do contribuinte após o prazo em que ele estabelece, me parece um pouco contraditório, mas o ponto principal não é aqui a interpretação e a aplicação, é apenas o discurso que se faz a respeito do artigo e a falta de se especificar quais são os fatos significativos, salta-se para a conclusão sem ter uma fundamentação dizendo, olha, qual é o caso que nós vamos ter. No caso do Conselho de Contribuintes, nós ainda temos que lembrar que a decisão do Conselho de Contribuintes contra o Contribuinte não é final, então, alguma coisa nesse sentido, a gente ainda vai ter, se o Contribuinte não se conformar, vai levar ao Judiciário e a gente tem que tomar o cuidado para que o crédito público não vire uma despesa pública, em especial, na questão agora com os honorários de sucumbência que o novo CPC, que esse é um ponto que me parece atenção. Aqui, para não ficar só na crítica, um lado que acho que a fundamentalização é bem clara, que preliminares de decadência, no presente caso, a conduta, quanto mais do Contribuinte, declarar em suas vias valores de ICMS a crédito maiores que as constantes de documentos fiscais recebidos, ou seja, ele não colocou aqui dolo, não colocou nada, acho que até poderia, mas está claro qual foi o fundamento. E não tem aqui uma invocação da parte final, mas está aqui, fala do 150 para 154, então aqui você colocou, olha, não é porque eu tenho essa situação. Então aqui a gente já tem o elemento de fato, a gente pode concordar ou pode discordar, mas aqui a gente teve uma marcação clara dessa situação. Aqui algumas observações, não é por acaso que os três próximos slides não têm nenhum logo institucional porque é bem opinativo, então eu não quero apor nem o logo da SEAT, menos ainda da Procuradoria ou do SEJUR, é uma matéria opinativa. Talvez a clareza da regra seja mais importante que o acerto da conclusão, ou seja, qual é o prazo que a gente tem afinal, qual é a inteligência que a gente tem para julgar o caso, mas um caso é sempre um caso, a questão é prospectivamente como é que nós vamos lidar com a generalidade de situações. O tempo para exercício de direitos está mais ligado à segurança jurídica do que à justiça em si. É a gestão de documentos, a questão de prova, qual é o risco, qual é o risco envolvido para um novo investidor na empresa, para quem vai montar um empreendimento, para a questão de foco na própria fiscalização, porque também a fiscalização corre esses riscos. Depois o Tribunal de Contas vai dizer que ela não observou tal coisa, o prazo é esse, a gente está sempre sujeito do Ministério Público, nós estamos sempre sujeitos a esse tipo de situação. Então, me parece que a gente, olhando o correr da vida, o valor segurança jurídica em tributação, para esse assunto, ele é bem mais relevante do que a questão da justiça, de cobrar daquele caso, daquele contribuinte, até porque se ele é sonegador, esse é um Estado permanente, então você vai pegá-lo em outro ponto. Aqui, já claramente, qual é o meu entendimento, que a extinção, aqui nós temos extinção por pagamento, aqui eu já coloquei os incisos para facilitar a minha vida, por prescrição e decadência e pelo pagamento antecipado e homologação dos valores. como hipóteses distintas. Então, nós não podemos, me parece, misturá-las, fazer com que eu não tenha a extinção. E a morte é para sempre, ou seja, a extinção já está extinta. Eu não vou extinguir o que já foi extinto. Eu não tenho a decadência do lançamento que já foi homologado. Não faz sentido, eu não tenho um sentido lógico dentro dessa questão. Ah, mas eu pago e depois tenho o lançamento e decadência. não, o pagamento que está no CTN é o pagamento do lançamento de ofício. Então, você recebeu a sua guia do IPTU, é o lançamento de ofício, você vai e você paga. O que você vai poder ver é se há hipótese de lançamento suplementar ou não. Então, é outra história, é outra coisa que nós temos aqui. Mas não dá para a gente misturar aqui a questão. Aqui, se o inciso 8 exigir sempre que seja tudo que o fisco entenda, nós vamos resumir, voltá-lo, na verdade, misturá-lo com o 731. Aqui, a gente já falou isso daqui antes, passar rapidamente, porque a Vera é tão relevante que eu não consigo olhar, olho para um lado, olho para o outro, mas eu sempre acabo olhando a Vera, para a Vera, e ela, a Vera, está apontando para mim para o relógio, então, eu realmente, se eu demorar um pouco mais, ela vai tomar o meu microfone aqui. Não, são só 39 minutos e 14 segundos, estão mostrando aqui. Então, me parece que a gente tem que lembrar, levar em consideração que a glosa exige que o contribuinte tenha apurado ou utilizado o crédito, ou seja, dizer que glosa de crédito o contribuinte não declarou é uma contradição em termos. me parece uma impossibilidade lógica. E a gente tem que distinguir, sim, ou ele utilizou o crédito, mas é qualquer crédito? Bem, havia alguma razoabilidade naquele crédito? Aquilo dali, fala, o Marco Aurélio Greco diz, empreendamento tributário, tem o teste do sorriso, se você conta aquilo e consegue terminar de falar sem começar a rir. Ou seja, dá para levar a sério aquilo? Havia uma expectativa de razoabilidade e seriedade naquilo que ele está fazendo? Ok, se não tem, se é um crédito absolutamente farjuto, como naquele caso que reiteradamente, segundo a decisão, o contribuinte escriturava valores muito acima da própria documentação dele, então aí nós estamos na ressalva. na ressalva. No caso que o crédito seja defensável, a gente aplica o 150 parágrafo 4º, nos demais casos, me parece que a gente vai ficar, não dá para dizer que não tem prazo, que é o 173, inciso 1. E aqui, já como encerramento, coisa que a gente falou bastante ao longo da exposição, a incerteza é ruim, a gente não pode olhar, a gente não pode pensar na situação olhando o caso do contribuinte e tal, aquele contribuinte que há muito tempo a gente quer pegar, está naquele caso, não, nós vamos defender, a regra tem que valer para todos. Então, a regra é construída também na sua, a regra, na verdade, é aquilo que a gente aplica, então, na aplicação do direito, a gente tem que projetá-la, e a jurisprudência é muito relevante nesse ponto, inclusive a jurisprudência administrativa. As decisões precisam ser claras, não apenas na sua conclusão, mas nas etapas lógicas para o raciocínio. Não dá para chegar, olha, a conclusão é que houve decadência ou não houve decadência, e o fundamento é porque eu aplico o 173, 1 ou 150, parágrafo 4º. Está lindo, não é? É 6 porque é 62 e vice-versa. Sim, muito obrigado pela informação, mas por que nós chegamos a esse? Quais são os fatos e qual é a interpretação da lei que você faz para esses fatos? Não é um tratado, mas é alguma coisa que pode ser curta tão quanto a gente mostrou aqui no exemplo. Ou seja, é importante esse rigor na fundamentação, e esse é o meu ponto principal na glosa de crédito, eu não observo uma consistência numa fundamentação que separe quais são os elementos de fato para aquele caso e um são outro. Então, a gente fica às vezes, olha, não é assim, mas qual é a razão da divergência? Um que eu acho que é um, é outro. Fica uma coisa um pouco fla-flu. Eu agradeço aqui a paciência de todos, não vou voltar aos agradecimentos ao Sejúrio e a todos os mais, porque eu já fiz e meu tempo já está estourado, então, já estou vendo a Vera que está projetada para frente, ela vem tomar o meu microfone se não acabar isso aqui em pouco tempo. E além da Vera, que tenho respeito ao Marcos e a todos os outros que estão aqui, aos Marcos, e a paciência de vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e é um prazer continuar aqui o resto do dia depois com vocês. antes de passar a palavra para o Dr. Marcos, fazer uma pequena provocação aqui ao Dr. Gustavo, com relação à glosa dos créditos. Com relação ao pagamento a menor, de fato, a questão é, apesar de simulado a Suma 555, a questão, de fato, é da margem a qual seria, seria o imposto não pago daquela operação, é uma discussão que eu acho que eu não vou fazer juízo porque a gente tem vários processos falando com o Conselho de Santos Julgados e eu acho para mim uma posição delicada fazer algum tipo de juízo. Agora, com relação à glosa dos créditos, quando eu atuava como relator de processo, eu fundamentava com uma decisão do Tite lá, antiga, que define muito o momento do lançamento para o momento da apuração. Mas a questão para mim essencial seria, tá bom, a glosa do crédito é pelo 150, aí eu comento até com os colegas, majoritariamente o contribuinte foi vencedor num julgado recente de glosa de crédito pelo 150, eu falei assim, eu mudo a minha opinião quando me definirem qual é a data do fato gerador. A hora que me convencerem de que existe data de fato gerador na glosa de um crédito, qual foi o fato gerador? Qual é a data? O 150 para o cartão é muito claro a literalidade dele. É data da ocorrência do fato gerador. Qual é a data do fato gerador do crédito? Foi a saída da mercadoria do estabelecimento remetente? Foi no momento que eles foram à apuração? E se o contribuinte mantiver um saldo credor durante vários períodos, quando é que a gente glosaria esse crédito? Aplicaria os 150 a partir de quando? Outra questão é que o 150 para o cartão é data da saída também. Os autos aqui do Rio de Janeiro são lavrados por períodos também. A gente tem que identificar claramente qual foi a data da saída da mercadoria. então a minha questão sensível é essa. Teve um caso também único lá no conselho de alguns anos que foi uma empresa que teve o ciclo de... A implantação dela demorou mais de seis anos. Esse foi um caso muito interessante porque a empresa se creditou de mobilizado, se creditou ao longo de seis anos, não entrou em... Estava em fase de implementação ainda. E aí? Ele começou a utilizar esse crédito seis anos depois, sete anos depois. Haveria a decadência do direito dele utilizar os créditos? Se o crédito foi indevido lá atrás, como é que a gente glosaria esse crédito? Qual a data do fato gerador? Então, é uma provocação para o doutor Gustavo e eu acho que a resposta eu acho que é um tema que merece muita discussão. E eu também, eu tentei pegar o anteprojeto do Código Tributário Nacional até a questão de quando começa esse prazo do Fisco, até do 173, a princípio da acionata, quando é que o Fisco tomou ciência daquela irregularidade? Isso é outra questão. O doutor Gustavo aqui enfocou muito na questão dos créditos. Mas essa questão desse aprovimento de crédito numa fase de implantação da empresa, eu fiquei mais certo ainda de que na glosa de crédito a gente tem que aplicar o 173. E na questão do Código Tributário Nacional, a redação inicial do Código Tributário, pelo que eu pouco, eu tinha que ter me aprofundado, é só uma provocação aqui para os senhores, tem vários estudantes aqui também, é que a redação do Código a rigor veio da década de 50. Na época, a gente não tinha nenhum imposto não cumulativo. A primeira experiência de imposto não cumulativo, se não me engano, foi em 58, com o imposto sobre consumo. Aí começou a fazer a operação de débito e crédito. Apesar do CTN ser de 66, ainda trouxe muita redação da década de 50. Eu não estudei historicamente quais as modificações que o Código levaram ao Código até a redação de 150 e 173. Eu acho que isso aí, eu ia até a Biblioteca Nacional para ver se conseguia me aprofundar, e não tive tempo e não tive oportunidade para isso. Eu acho uma questão histórica muito relevante. O CTN acabou sendo em 66. Aí já tinha o ICMS com a emenda 18. Mas a minha provocação maior aqui para o Dr. Gustavo, certamente ele vai discorrer sobre o assunto com muita propriedade, é a questão qual seria a data do fato gerador pela glosa dos créditos. Agora eu passo a palavra para o Dr. Marcos. No final, acho que a gente debate dentro do limite temporal da gente o que a gente pode concluir dessa discussão. Pelo amor de Deus! Se você é o presidente, define como é que eu respondo. Aplausos Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Olavo pelo convite, a toda a equipe da PGE que está organizando o presente evento. O doutor Marcos, também é uma honra estar aqui dividindo a mesa com o senhor. Estamos recorrentemente lá no Conselho de Contribuintes, debatendo uma série de casos. Gostaria de agradecer aos demais conselheiros que se encontram aqui presentes, aos representantes da Fazenda. É um prazer estar aqui. Enfim, o tema que me colocaram é tratar, analisar alguns aspectos polêmicos sobre decadência, que é um tema que já foi muito discutido, muito estudado, mas que até hoje, como o Gustavo bem colocou, ainda tem questões que precisam ser debatidas e aprofundadas. E quando eu comecei a analisar a questão da decadência, eu pensei, poxa, eu vou olhar no site do STJ aqui, vou fazer uma pesquisa, refazer, uma pesquisa de jurisprudência sobre decadência, para ver quais são os temas mais recentes, os temas mais polêmicos, e, de fato, fazendo a pesquisa, cada vez que a gente olha, a gente vê que tem uma questão que o STJ ainda não analisou, que a interpretação ainda precisa ser moldada, que diversas balizas ainda não foram estabelecidas pelo STJ, para fins de aplicação do artigo 150 e do artigo 173.1 do CTN. E eu procurei trazer algumas delas aqui para a gente debater, mas, antes disso, até em complementação à exposição do Gustavo, fazer um breve histórico para a gente poder chegar na problemática que eu gostaria de colocar. Bem, primeiro ponto de respeito, acabou que as apresentações, em certa medida, se encontram. Eu trouxe aqui os artigos 150 e o artigo 173 do CTN, são os artigos que contemplam os prazos decadenciais. O artigo 150 traz uma regra específica para os tributos lançados por homologação, afirmando que o prazo será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. O artigo 173, por sua vez, traz no seu inciso 1 uma regra geral de decadência em matéria tributária, que diz que o prazo será de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte a que o lançamento poderia ter sido efetuado. Bem, colocados esses dispositivos no Código Tributário Nacional, a primeira pergunta que se fez é como aplicá-los aos tributos lançados por homologação. Eles são aplicados de forma concomitante, de forma conjunta, ou a aplicação exclusiva incide ou um ou outro a depender do lançamento a que a lei definir para aquele tributo? E a aplicação conjunta foi muito defendida, inclusive o STJ, no início da década de 90, entendia que a aplicação era conjunta, era a famosa tese dos 5 mais 5, a regra do 173 começa quando finda o prazo para homologação, e, por outro lado, tinha a aplicação excludente, defendida pelo professor Alberto Xavier, enfim, dentre outros, é de que ou se aplica o artigo 173 ou se aplica o artigo 150, parágrafo 4, a depender do regime jurídico a que estiver estabelecido o tributo. Como eu coloquei, a interpretação conjunta, a aplicação conjunta dos dispositivos foi inicialmente adotada pelo STJ, no início da década de 90 e já no final da década de 90, depois dos contribuintes fazerem muito barulho no STJ, o STJ mudou de ideia, mudou de posição, passou a entender, então, que a aplicação seria, a interpretação das normas seria excludente. Isso ocorreu no final da década de 90, ainda teve uma reviravolta, depois ele volta a entender que é 5 mais 5 de novo, e aí depois ele volta a entender que a interpretação é banana boat, é excludente. Enfim, mas hoje a posição que se tem é que a interpretação dos dispositivos, a aplicação deles é excludente, ou se aplica o 150, parágrafo 4, ou se aplica o 173, o 150, parágrafo 4, no caso, tributos lançados por homologação, e o 173 nas outras hipóteses. E aí, fixada a premissa, então, da aplicação excludente das normas, indaga-se, o artigo 150, parágrafo 4, ele se aplicaria a todos os casos em que houvesse, enfim, se tivesse diante de um tributo lançado por homologação, ou não. E aí, duas novas correntes surgiram, a corrente chamada de corrente subjetiva, que tratava da teoria do pagamento, e a corrente objetiva, que tratava da teoria do regime jurídico. O que aqueles que adotavam a teoria do regime jurídico defendiam? Eles entendiam o seguinte, o artigo 150, parágrafo 4, ou melhor, a regra que vai nortear o prazo decadencial para o tributo vai depender do regime jurídico que a lei definir para aquele tributo. Então, se o tributo for lançado por homologação, a regra a ser aplicada é do 150, parágrafo 4, independentemente se houve pagamento, se não houve pagamento, se houve declaração, se não houve declaração. E, por outro lado, havia os defensores da corrente subjetiva que davam foco, não no regime jurídico do tributo, mas, a que a lei definia para o tributo, mas na existência ou não de pagamento. Se o contribuinte apurou um valor e pagou antecipadamente antes do pré-exame da autoridade administrativa, aplicar-se ao 150, parágrafo 4. Por outro lado, se ele não fizer, a regra será deslocada para o 173, inciso 1. A meu ver, e de boa parte da doutrina, a teoria objetiva, que foca no regime jurídico do tributo, me parece ser a mais adequada por uma série de razões, apesar de não ter sido ela a que acabou prevalecendo no âmbito do STJ. Não me parece, e tratando da teoria objetiva, o professor português Alberto Xavier tem uma passagem muito ilustre no livro dele que muitos repetem, ora, se o pagamento por si só alterasse o transcurso do prazo decadencial, então o contribuinte, a seu bel prazer, poderia fazer essa alteração. Bastaria ele recolher um centavo sobre cada operação que realizasse, que o prazo seria deslocado do 150 para o 173. Não me parece ser esse o melhor, a melhor interpretação desses dois dispositivos. Acho até que, inclusive, essa interpretação pressupõe um esforço argumentativo, um esforço interpretativo muito maior do que você entender que o CTN tem uma norma específica para atributos lançados por homologação e outra para os demais. Mas, enfim, o fato é que o STJ se fixou na corrente subjetiva, para ele, o pagamento é o divisor de águas para aplicação do 150, parágrafo 4, e do 173, inciso 1. Então, na prática, nós temos que aprender a conviver com essa realidade, com esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, como o Gustavo colocou também na apresentação dele, entendimento que foi reafirmado, ficou consolidado pela primeira sessão do STJ no RESP 973-733, julgado na sistemática de recurso repetitivo, em que o STJ afirmou que o artigo 173, inciso 1, do CTN se aplica aos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. Então, aqui está a positivação do entendimento da teoria subjetiva, que o STJ, com certeza, não vai alterar. E, admitindo que essa é a nossa realidade, aprendendo a conviver com ela e tentando extrair algumas premissas lógicas da teoria subjetiva, a gente precisa tentar extrair o máximo possível dela para resolver da forma mais harmônica possível todos os problemas que se colocam, que se operam, que a gente verifica com os contribuintes. Então, por exemplo, eu acho que duas premissas, a meu ver, analisando o entendimento do STJ, duas premissas lógicas decorrem da teoria do pagamento. a primeira mais natural é de que o seguinte, olha, se ocorreu o fato gerador e o contribuinte não realizou o pagamento, não fez nenhum pagamento antecipado, a regra vai ser deslocada do 150, parágrafo 4, para o 173, inciso 1, e isso ninguém discute. O outro, a outra premissa lógica disso é o seguinte, olha, se houve pagamento antecipado, ainda que esse pagamento seja realizado a menor, a regra deverá se manter no 150, parágrafo 4. É ele que vai nortear o fisco na constituição de eventual crédito tributário que não tenha sido recolhido pelo contribuinte. A princípio parece simples, mas quando a gente começa a analisar a jurisprudência da STJ, começa a dar uma aflição, porque o STJ ele não define exatamente com todas as letras o que é esse pagamento antecipado, esse pagamento parcial antecipado. Ele simplesmente adota a teoria objetiva e não adentra nos casos concretos que deveria adentrar, pelo menos para fixar as balizas para que o poder judiciário e as cortes administrativas possam tomar suas decisões. E, assim, acabam até não fazendo por conta da súmula 7, são cortes especiais, não reapreciam provas. Então, o que acaba acontecendo quando você começa a fazer uma pesquisa de decadência no STJ? Você começa a ver que, na verdade, o STJ é um chancelador das decisões dos tribunais, dos TJs e dos TRFs. E cada TJ e cada TRF tem o seu entendimento sobre o que é pagamento antecipado, sobre o que é pagamento parcial. Então, a decisão chega no STJ, aquele caso chega, o STJ chancelou. Ah, o tribunal de segunda instância disse que, nesse caso aqui, houve pagamento antecipado, então é 150. Ah, esse caso aqui não, olha, o tribunal disse que não houve pagamento antecipado, então é 173, apesar de, nas duas situações, as premissas fáticas serem exatamente as mesmas. Então, essa é a questão. O que pode ser considerado como pagamento antecipado, pagamento antecipado parcial, para fins de definição ou de aplicação do 150, parágrafo 4, ou do 173, inciso 1. Por exemplo, no âmbito do CMS, que eu acho que é um tema que todos nós aqui lidamos diariamente, essa discussão é muito relevante. Pelo seguinte, imaginemos um contribuinte que tenha, num determinado mês, vendido 100 mercadorias. Ele pegou, emitiu 100 notas fiscais, registrou aquelas 100 notas fiscais, em 99, ele destacou o imposto na alíquota correta, só que em uma operação na centésima, ele não destacou nenhum valor, ou porque ele entendeu que aquela operação não era tributada, ou porque ele entendeu que aquela operação estava submetida a algum benefício fiscal. No final do mês, ele entrega aquelas declarações para o fisco, faz o encontro de contas, do encontro de contas que levou em consideração as 100 operações, ou seja, as 99 tributadas e a única que não foi tributada, ele apurou um valor a pagar e pagou tempestivamente no mês seguinte. Aí a pergunta que se faz é que o STJ não responde. Esse pagamento é o pagamento antecipado para fins de aplicação do 150 para o 4º, o pagamento antecipado parcial, ou, por exemplo, no caso do ICMS como fato gerador instantâneo, você tem que analisar unicamente aquele fato gerador, ou seja, se eu não destaquei o ICMS naquele fato gerador, naquela operação, pela razão que seja, não houve o pagamento antecipado para aquela operação isoladamente considerada, então a regra é do artigo 173. Me parece que, a partir do momento que o contribuinte lança todas as informações na sua escrita fiscal, transmite as operações, ainda que uma determinada operação não tenha sido tributada por qualquer razão que seja, ela participou da apuração dele. O resultado final do pagamento que foi feito no mês seguinte de forma antecipada, tempestiva, antes do pré-exame da autoridade administrativa, levou em consideração aquela operação. Mas, o fato é que o STJ não esclarece esse ponto, então pode-se ver casos da Bahia, de Minas, do Rio Grande do Sul, idênticos, tendo soluções diferentes no STJ, porque, na verdade, os tribunais de justiça deram soluções diferentes. E aí até os senhores e as senhoras poderiam colocar, não, mas então esse é um problema específico do ICMS, é um fato, é um tributo cujo fato gerador é instantâneo e apurado por tempo, então tem essa incoerência, então o problema residiria aí. Olha, o problema vai muito mais embaixo. Por exemplo, nos casos de tributos de fato geradores periódicos, como contribuição sobre a folha de salários, PIS, COFINS, o STJ também tem entendimentos conflitantes. Eu fiquei espantado quando eu vi um julgado da STJ sobre contribuição sobre folha de salários, em que o STJ disse o seguinte, olha, essas rubricas, e no caso, salvo engano, ele estava falando de um prêmio por tempo de serviço que a empresa tinha pago para alguns funcionários, eu entendo que isso é salário, e você não incluiu esses valores na base de cálculo da contribuição previdenciária, de modo que o prazo para o fisco constituir o crédito tributário é o do 173, inciso 1. Eu disse assim, olha, mas o caso aqui não é de dimensionamento de base de cálculo, é um fato gerador só, a problemática é só de recolhimento a menor, eu dimensionei a menor a base de cálculo fisco, o que você tem que fazer é formalizar um lançamento suplementar para exigir a diferença, nos termos do artigo 150, parágrafo 4, porque houve pagamento antecipado, só que a menor, e mesmo nesses casos de dimensionamento de base de cálculo, o STJ, em alguns casos, tem entendido pela aplicação do artigo 173, inciso 1, então, realmente, fica até difícil de traçar uma linha que possa ser seguida pelas cortes judiciais e pelas cortes administrativas. E é curioso que o STJ, ele, em 2015, tenta, talvez, pôr um fim à questão. Vamos fazer de cima para baixo aqui, vamos editar uma súmula, que é a súmula 555, que, a meu ver, só piorou o cenário, só trouxe mais insegurança jurídica. Olha o que diz a súmula 555, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o FIS constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 173.1, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem pré-visão e da autoridade administrativa. Mas o trecho inicial é muito curioso, quando não houver declaração do débito, bem, até aquele momento, o divisor de águas, o elemento forte que o STJ considerava, era o pagamento. Era o pagamento. E, na súmula, ele desconsidera o pagamento e coloca como traço, como elemento principal para se definir ou pelo 150 ou pelo 173, pelo que se extrai daí, a declaração do débito. Não estou tirando a importância da declaração, mas o fato é que, se você pegar os 19 acórdãos do STJ que deram origem a essa súmula, os 19 acórdãos falam de pagamento. E, na súmula, ele fala de declaração, o que realmente não faz muito sentido. O que se dá para extrair dessa súmula, imagino eu, quando ele deu esse enfoque, quando não houver declaração do débito, talvez me parece que ele queira distinguir dos casos em que houve declaração e o tributo não foi pago, e nesses casos no termo da súmula 436, o débito é declarado e não pago, já está constituído, vai ser exigido, executado diretamente. Então, ele quis talvez distinguir aqui o caso das hipóteses de débito declarado e não pago. Mas, de todo modo, essa parte inicial da súmula começou a gerar controvérsias. Por quê? Porque é possível se fazer duas interpretações a partir dessa parte inicial da súmula. A primeira é essa que eu coloquei, de que, na verdade, só houve esse trecho que foi colocado ali para distinguir as hipóteses de débito declarado e não pago. A outra é analisada da seguinte forma. Ora, o que significa quando não houver declaração do débito? Se eu tenho um débito que era para ser de 100, eu registrei ele como 50, eu analiso esse débito como um débito declarado a menor e aí eu aplico 150, parágrafo 4º, para se exigir a diferença, ou eu interpreto quando não houver declaração do débito a parte que deveria ter sido declarada e não foi, que são os outros 50, na verdade, essa parcela não foi declarada pelo contribuinte, logo, o lançamento dessa parcela não declarada será regida nos termos do artigo 173, inciso 1. eu acho essa interpretação evidentemente descabida, mas é uma interpretação possível dessa parte inicial e tanto é que alguns tribunais administrativos, por exemplo, Goiás, DF, vêm interpretando dessa forma. Em sentido contrário, eu coloquei, temos o interdimento do CARF que já há um tempo vem se mantendo firme no posicionamento histórico do STJ de que, olha, se houver algum pagamento antecipado na competência, a regra a ser aplicada é a do 150, parágrafo 4º e não a do 173, inciso 1. Mas o fato é que diversos tribunais administrativos ao longo do país têm feito outro tipo de entendimento, mas o que nos deixa muito felizes e satisfeitos aqui no Rio, presidente Marques, é ver que o Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro tem um posicionamento muito firme contra? É, eu sei. Mas o posicionamento do Conselho de Contribuintes aqui do Rio é um posicionamento muito firme. Eu pesquisei os últimos conselhos do Pleno, os últimos julgados do Plenário do Conselho de Contribuintes são aqueles dois, pelo menos foram os que eu localizei os mais recentes sobre decadência e que eu achei interessante foi que o Plenário do Conselho de Contribuintes ele não só entendeu que no caso de pagamento parcial se aplicaria o 150 para o quarto, como ele entendeu nesses julgados que se aplicaria o 150 para o quarto mesmo no caso de ausência de pagamento, ou seja, voltou para o que na minha visão deveria ser a teoria do regime jurídico. Se o débito, se o tributo é lançado por homologação, independentemente do que aconteça, o prazo decadencial deve ser o do 150 para o quarto. E a gente espera, presidente, que o Conselho de Contribuintes continue na vanguarda do direito tributário nacional e continue prestigiando dispositivos que são tão caros no Código Tributário Nacional. Muito obrigado. 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 Eu sou vencido, mas faz parte do jogo. Eu acho que as provocações que eu fiz ao doutor Gustavo, nesse RESP aqui, eu acessei aqui o acórdão no 973-733, tem um finalzinho ali do acórdão, a gente vê um destaque especial no caso de lançamento de ofício, que é uma tese que a doutora Vera defende muito também, que nos casos de lançamento de ofício aplicar-se o 173-1. Acho que é a motivação maior dos recursos da doutora Vera, o recurso hierárquico. Mas, o tema continua, a discussão continua, eu espero que a gente esteja no caminho de uma solução, mas eu confesso que a questão da obrigação acessória, acho que não há muita discussão, que é o 173. Isso aí a gente nem foi tema aqui da nossa discussão. na última votação do pleno de acreditamento indevido, foi majoritariamente o entendimento de que aplica-se o 150, também, alguns conselheiros foram, tivemos cinco, vencidos, mas eu passo aqui a discussão, vamos continuar aqui, ver se a gente firma aí o posicionamento mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado.